Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Therra Zidal e sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é sobre uma máscara que quando eu vi, eu simplesmente não resisti. Hoje nós vamos falar da Pinapol Havana Coconut, a máscara de hidratação de coco da Acla. Música Eu estava muito na vibe de ficar procurando produtos de reconstrução e encontrei alguns bons produtos, mas eu estava sentindo falta de dar atenção à hidratação dos meus fios. Eu estava muito concentrada na nutrição e na reconstrução, devido ao cortinho que eu tive há um ano, mais ou menos, e meio atrás. E aí eu estava esquecendo um pouco dessa etapa de hidratação. E aí assistindo os vídeos da minha musa Karol Kiyoko, eis que aparece Pinapol, essa embalagem de coco, e eu simplesmente não resisti. Na semana seguinte eu fui procurando nas lojas aí e perfumarias e encontrei a minha numa rede de supermercados. Essa máscara é uma máscara fácil de encontrar aqui, somente. Normalmente a gente está acostumado que produtos à base de óleo são produtos voltados para nutrição. Essa já é uma máscara mais voltada para hidratação, tanto é que ela está escrita aqui no rótulo que é realmente mais uma máscara voltada para hidratação. Essa é uma máscara vegana, ou seja, ela não tem produtos de origem animal e ela é feita com óleo 100% vegetal. Ela é uma máscara louco, voltada para hidratação. Quando você abre aqui, gente, olha a minha máscara, e olha que eu já usei bastante dessa máscara, olha. Eu já usei bastante dessa máscara, então eu já tenho uma opinião formada, é que ela já está bem decidinha aqui. Ela tem toda uma embalagem que lembra realmente essa coisa havaiana, essa coisa de praia. Ela tem um cheirinho adocicado que ela realmente lembra a sobremesa de coco, sabe? Manjar de coco, flan de coco, pudim de coco. Quando você utiliza aquele leite coco da garrafa, que ele é mais cremosinho, ela tem essa fragrância. Ela é uma fragrância deliciosa e no fundinho ela tem um leve floral, mas você vai sentir a fragrância mais forte de coco nesse produto, né? Como eu falei, ele tem um cheirinho bem adocicado e esse cheiro fica no cabelo. Você sente essa fragrância de coco no seu cabelo por alguns dias. Ela tem uma textura cremosa, mas a textura dela é daqueles sobremesas lácteas e tipo chandeles, sabe? Bem cremosinha assim. Essa é uma máscara que enluva muito fácil você... Essa é uma das máscaras também, assim, que ela meio que dá uma desaparecida, sabe? Se você colocar muito, naturalmente ela vai espumar, mas se você colocar a quantidade de al, ela não vai espumar não. Você não precisa colocar muito produto pra você sentir a eficácia, tá? Você coloca uma quantidade intermediária aí pro seu cabelo. Você deixa agir por 5 minutos, é o tempo que a máscara pede aí pra agir. Depois dos 5 minutos, é o desembaraço e inchar. O que a máscara promete? Aqui no boto ela tá dizendo... Promove hidratação, nutrição, restauração e emoliência com maciez. Eu confesso que eu não sinto tanta pegada na nutrição assim. Eu sinto que ela em mim funciona mais que uma máscara de hidratação. E eu tava sentindo muita falta de uma máscara só de hidratação no meu cronograma capilar. Porque a maioria dos meus produtos ou são mistos ou são nutrição e reconstrução. E eu tava sentindo falta desse produto só pra dar emoliência e brilho aos cabelos. E de fato, ela dá emoliência. Eu sinto o cabelo assim, bem brilhoso, bem soltinho. E ele não fica marcando tanto assim. Eu gosto muito do aspecto que essa máscara dá nos meus fios, sabe? Eu gosto muito dessa máscara pós-praia. Porque meu cabelo volta muito ressecado na praia. Tanto é que tem época que se pode deixar muito seco. Eu não mergulho no mar pra não aumentar o ressecamento dos meus fios. Essa é uma máscara muito boa pra você usar no verão. Essa é uma máscara que vai devolver emoliência. Que vai devolver hidratação. E vai devolver o brilho pós-ressecamento. Disposição de sol, mar, praia, piscina. Enfim. Essa é uma máscara que eu gosto de usar muito nos fios. Quando eles são extremamente ressecados. Porque ela promove muita hidratação. Também essa embalagem grandona. Ela é composta de 700 gramas. Então significa que o produto vai render muito. E aqui em Salvador, eu paguei na minha máscara de hidratação R$29,90. Uma rede de supermercados aqui. Eu encontrei a máscara da Pinapol. Tanto em shoppings, naquelas perfumarias. Quanto em grandes redes de supermercados. E eu vi ela oscilando em shoppings por R$30,00 a R$33,00 mais ou menos. Pela quantidade, custo-benefício, rentabilidade. Eu acho que o valor tá bem ok. A gente encontra máscaras de quilo aqui em Salvador. Principalmente aquelas profissionais bem caras, sabe? Acima dos R$50,00. E essa da Pinapol, ela rende bastante. Ela promove muita hidratação. Ela tem uma resposta muito boa aos fios. E ela tem uma rentabilidade muito interessante. Outra indicação que eu vou dar pra essa máscara é pra você que está tanto com o cabelo natural quanto está passando pela transição capilar. Quem tem cabelo crespo, como o meu, independente dele ser alisado ou estar natural, sabe que os cabelos crespos são cabelos que quebram muito por causa do ressecamento dos fios. Então, essa é uma máscara que vai te ajudar muito na quebra dos fios porque ela vai promover essa hidratação. Tanto pra você que está passando por essa transição capilar. Tanto pra você que é alisada e tanto pra você que está agora com o seu cabelo natural e percebe o ressecamento desses fios. Mas a linha da Pinapol, a Banna Coconut, ela não se resume apenas na máscara de hidratação. Ela tem shampoo, condicionador, texturizador e um olhinho 100% vegetal maravilhoso que pode também estar te ajudando aí a combater o ressecamento dos fios, ok? Porque eu posso dizer que seu cabelo ama óleo de coco e ele não pode deixar de conhecer esse manjar dos dedos. Você já experimentou a Banna Coconut? Conhece essa máscara? Seu cabelo ama óleo de coco? Se você já experimentou ou tem vontade de conhecer, deixa aqui nos comentários a sua opinião ou sua dúvida que eu vou estar respondendo posteriormente. Se gostou, não deixe de compartilhar o vídeo com uma amiga que também ama óleo de coco e que está precisando dessa hidratação bafônica para os fios, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Deixe o joinha da amizade para eu saber se você gostou do vídeo. Um beijo e até a próxima. Bye, bye!